Olá, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, tudo bem, pai. O Elivaldo está entrando mais cedo hoje, tá, gente? Para você que costuma aí, tem muita gente que se orienta, que sai de casa, que se arruma, que acorda para ver o Elivaldo aqui, a Notícia da Manhã também, e se orienta pela sua entrada. Hoje o Elivaldo está entrando um pouquinho mais cedo para falar com a gente sobre política e começando com Democratas, que mudam suas estratégias para as eleições municipais em Terezinha em 2016. E segundo o presidente do Diretório Municipal, o vereador Antônio José Lira, o partido não tem só um, tem dois pré-candidatos a prefeito da capital. E a aliança, falo com o prefeito Firmino Filho, não é, está longe de ser prego batido ponta virada. Em Terezinha, o Democratas começou 2016 com nova estratégia eleitoral. Vamos agora sim, por que não, debater a chapa majoritária. O Democratas vai discutir se tem ou não candidato a prefeito de Terezinha. Nós temos já dois pré-candidatos. Nós temos o jornalista Teucírio Alencar e a médica Adriana Souza. Bom, vamos discutir, vamos fazer um programa de 25 pontos do Democratas que atinja a cidade de Terezinha. Mistério mesmo, continua fazendo o vereador Tiago Vasconcelos. A única certeza é que deixará mesmo o PSB. A gente construiu ao longo dos últimos 10 anos uma história muito bonita no PSB, mas, infelizmente, hoje a gente tem pensamento diferente. E para não gerar nenhum constrangimento, a parte nenhuma, a gente deve mudar aí a nossa filiação. Mas estamos decidindo, vamos decidir com calma, temos até março para ver isso aí. E vou procurar ver aonde o vereador Tiago Vasconcelos é bem-vindo. Será um partido aliado do prefeito Firmino Filho ou de oposição? Não, a gente vai buscar um partido aliado ao prefeito Terezinha, até porque a gente vem construindo, né, ombriado com o prefeito Terezinha, algumas mudanças para o bem de Terezinha. Então, nós vamos procurar um partido que não crie nenhuma dificuldade para que a gente possa aliar e aprovar aí esse projeto que eu tenho certeza que Terezinha também está aprovando. Mas, vereador Tiago, que não quer deixar de apoiar o prefeito Firmino Filho, mas e se o PSB decidir marchar junto com o Firmino, né? E que ele não encontre outra legenda que seja viável para o seu plano de buscar a reeleição na Câmara. Não vejo por que ele se afastar do PSB. O PSB que já tem também um pré-candidato a prefeito, que é o deputado federal Rodrigo Martins. Mas no PSB o vereador encontra muitas dificuldades em relação política, principalmente com o deputado federal Rodrigo Martins. E quem tem se mexido muito é o partido dos trabalhadores, com reuniões. Daqui a pouco vai acontecer, inclusive, mais uma reunião e o partido já teria pelo menos três pré-candidatos. É, e hoje, Nádia, será a primeira reunião do governador Wellington Dias com dirigentes e lideranças políticas do PT para tratar especificamente de eleições municipais. Eu conversei ontem com a presidente do diretório regional do partido, no estado do Piauí, a senadora Regina Souza, que falou como o diretório do PT pretende encaminhar com o governador Wellington Dias essas discussões. A gente do diretório teve a iniciativa, inclusive, de fazer reunião conjunta com a outra executiva municipal para a gente traçar a estratégia. A estratégia saiu com a candidatura própria, depois tirou, vamos agora ver os nomes. E aí a gente já tem três nomes aí colocados para a escolha do diretório. Mais tarde, não vai ser já, ainda já, assim, ninguém tem pressa, ninguém está... Mas temos três nomes, nomes muito bons e poderá até surgir em outros ainda, até nesse intervalo. Mas nós temos o Daniel Oliveira, a Rosário Bezerra e o Merlong Solano, são três nomes excelentes para o partido. Você acha que o governador pode abraçar também essa tese da candidatura própria em Teresina? Pode sim, até porque ele sempre foi um defensor, né? O PT nunca deixou de ter candidatura própria em Teresina. Sempre tem a sua candidatura, no segundo turno é que ele discute a quem apoiar. Bom, Elivaldo, ontem você inclusive conversou com o vereador Rosário Bezerra, descarta a possibilidade de se candidatar a mais uma vez a vaga na Câmara Municipal de Teresina e estaria aí com o nome à disposição do partido. É, e ela andou muito empolgada com a pré-candidatura dela à prefeita de Teresina, só que isso vai ter que ser decidido primeiro no partido, que surge, Nádia, uma outra vertente encabeçada ou defendida, pelo menos com um aceno de defesa por ninguém mais, ninguém menos que o governador Wellington Dias, que ontem afirmou que o candidato natural dos governistas é o senador Elmano Ferrer. E vai que essa discussão prospera no partido.